Se liga nos 4 produtos que vão mudar a sua vida e de todo mundo que você mais amar. Primeiro produto, Laranja Moro. Ela veio lá da Itália e já existem evidências que a Laranja Moro ajuda sim no emagrecimento. E essas evidências são evidências científicas. Eu não tirei da minha cabeça, tá bom? O segundo produto é o Feno Grego. Hoje um dos suplementos alimentares mais estudados por cientistas no mundo. Ele tem um elemento chamado fenocídio nele. Dentre eles, diminui o apetite, aumenta o libido, aumenta a sua massa magra, aumenta o testosterona e ainda previne queda de cabelo. Ele tem isso tudo em uma coisa só. O Feno Grego já é muito antigo, ele é lá da região da Índia. Mas mesmo assim, cada dia mais tem grado espaço neste mundo dos produtos naturais. O terceiro produto é o Tríbulos Terrestre. Ele é um dos clichês na loja de produtos naturais. O Tríbulos Terrestre, ele auxilia como vasodilatador, aumentando a irrigação dos seus músculos, aumentando sua força. Para você que tem labirintite, também é excelente. Por causa justamente que ele vai relaxar, vai aumentar a vasodilatação na região do ouvido do labirinto, fazendo com que diminua as suas crises de labirintite. Para quem tem subido de ouvido, é maravilhoso. Para quem tem problemas circulatórios, também vai ajudar também a tirar aquela dor, aquele peso que a gente sente nas pernas. Por último e não menos importante, o chá de cavalinha. É um dos chás mais vendidos nas lojas de produtos naturais. Isso faz com que ele ganhe recorde. Ele é um dos principais produtos para você indicar para todo mundo. Porque o chá, ele é antioxidante, ele é diurético, ele ajuda a melhorar a sua saúde hídrica. Isso aumentando a sua hidratação. Ajuda também na questão de diabetes, que tem alguns estudos que já falam sobre isso. Então, o chá de cavalinha é espetacular também. Vai te ajudar também a diminuir aquelas medidas a mais que você estava, com certeza, bem desejando para esse ano. Se interessou pelos assuntos, não deixe de compartilhar esse vídeo aqui nas redes sociais. Mande para todo mundo nos grupos de WhatsApp, manda no Instagram e curte aqui também. Não deixe de curtir essa postagem. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.